Atletas, venho aqui através desse curto vídeo comunicar a vocês que amanhã quarta e quinta-feira a nossa quadra da Rua de Baixo estará interditada para prática esportiva, pois amanhã a partir de sete horas, a Prefeitura Municipal de Floresta estará dando início à pintura do piso e das traves da nossa quadra, tá joia? Conto com todos vocês, é um esforço de todos e sabemos que é para o bem de todos, então a partir de sexta-feira a quadra da Rua de Baixo estará novinha em folha para a prática dos nossos esportes, valeu? Conto com todos!